Olá, estamos de volta com a terceira e última aula do nosso mini curso de Vray para SketchUp e nessa aula eu quero falar para você sobre a renderização em alta qualidade. Então, estou abrindo aqui o Asset Editor e vou controlar aqui na aba Render a qualidade. Estávamos trabalhando com Low, vou trabalhar aqui com qualidade High. Posso trabalhar com Very High também, ele demora muito mais o tempo de render. Você vai perceber que quando você renderiza imagens em Low, ela fica muito rápida a renderização, porém a qualidade fica muito ruim, é mesmo uma qualidade para teste. Então, vou trabalhar aqui com High, vai ficar uma qualidade bem melhor na nossa imagem e vou continuar trabalhando aqui com os 800, poderia aumentar, mas eu vou trabalhar com 800 para que a imagem não demore muito tempo para renderizar. Só para ficar um pouquinho maior, vou trabalhar aqui com 900 e a gente enxergar melhor aí na nossa tela. Então, vou deixar renderizando. Eu vou acelerar essa parte do render, porque com o High ele vai demorar muito mais tempo. Então, vou deixar ela renderizando, vou acelerar um pouco o vídeo e no final a gente volta a conversar. Tá bom? Vamos lá para mais um render. Muito bem, já finalizou aí a nossa renderização. E agora eu vou trabalhar um pouco aí essa questão da exposição da imagem, o controle de brancos, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Quando você liga a primeira vez essa janela, que é o nosso Vray Frame Buffer, essa janela, ela fica nesse tamanho, nesse formato. Ela não aparece aquela aba do lado direito. Então, eu preciso ligar ela aqui no Show, Correction, Control. E aí eu vou trabalhar aqui com a exposição. Então, eu vou ligar a exposição, tá? Tenho que deixá-la ligada. Eu posso ir trabalhando aqui as exposições, o Highlight Burn. O Highlight Burn eu posso deixar um pouco mais para a esquerda aqui, porque ele vai controlar esses brancos, né? Que ficam aparecendo e estourando aqui na imagem. Então, eu dei uma reduzida nele, tá? E vou trabalhar aqui um pouco o contraste, posso aumentar um pouco o contraste ou diminuir. Vou dar uma diminuída no contraste, estava muito forte, tá? Vou diminuir o contraste e vou trabalhar um pouco mais na exposição da imagem. Então, você percebe que a hora que eu trabalho controlando a exposição aqui no Frame Buffer, ele também corrige já a minha imagem, sem eu precisar ficar aumentando a intensidade de luz, tá? Então, esse controle veio para cá, esses controles de exposição. E isso foi super legal, porque ajuda a gente a controlar a nossa imagem, a regular a nossa imagem. Mesmo durante a renderização, eu já podia estar fazendo isso, né? Então, eu vou ligar aqui o White Balance também, que é onde eu posso controlar a temperatura da cor. Se eu quero ela mais azulada ou eu quero tirar um pouco de azul e deixar um pouco mais amarelado, tá? Ele não fica limitado a esse valor. Eu vou trocar aqui, eu vou colocar, por exemplo, 50 mil aqui, ó. Pronto, a minha imagem ficou mais amarelada ainda, ficou mais agradável, tá? A imagem muito azulada, ela também não fica muito legal, né? Então, você percebeu que só mexendo aqui no controle já foi o suficiente, né? Então, eu não preciso ficar controlando essas temperaturas de cor lá no nosso render, trabalhando com cor de iluminação. Aqui o Frame Buffer já resolveu, ok? Então, eu posso trabalhar também a saturação. De repente, se eu quiser tirar um pouco a saturação da imagem, tá? Aliás, se tiver com muita cor, né? Se tiver muito saturada, ó, ela não fica uma imagem real. Então, eu vou diminuir só um pouquinho, não muito. E vou trabalhar também com o Curve. Então, eu vou colocar o Curve aqui porque ele me ajuda a controlar um pouco do brilho da imagem, um pouco de sombras e contrastes, tá? Vou deixar aqui. Um pouco mais ou menos aqui, já tá excelente, ó. Tá? Não pode ficar também com muito contraste, né? Senão a imagem fica muito feia, não fica legal. E aí, já tá com um bom brilho aqui. Tem que tomar cuidado pra não deixar explodir, ó. A luz, né? Já tá explodindo aqui, não tô conseguindo ver com definição as superfícies. Posso tentar diminuir aqui o Highlight um pouquinho mais. Highlight Burn, pronto. Cheguei aí numa imagem legal. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o contraste aqui, ó. Pronto, ficou. Joia a minha imagem. E agora eu vou salvar clicando aqui no Save Current Channel. Então, clico aqui em salvar. Eu vou jogar aqui na aba imagens. Posso salvar no formato PNG, JPEG, TGA. Vou salvar aqui no formato JPEG. E vou dar o nome de... Render... Mini Curso. Pronto, tá? Então, salvei a minha imagem. E eu posso ainda controlar ela fora do SketchUp, fora do Verway. Ok? Então, eu vou procurar aqui a minha imagem. Tá aqui, ó. Render Mini Curso. Vou clicar duas vezes nela. E aqui, usando o próprio Windows que a gente tem instalado aí no computador. Eu tô usando aqui o Windows 10, tá? Simplesmente cliquei duas vezes em cima da imagem. E ele me deu aqui alguns ajustes. Vou clicar aqui, ó. No Editar e Criar. Quando eu clicar no Editar e Criar, ele vai abrir essa janelinha. Eu vou clicar no Editar. Muito bem. E eu posso recortar a imagem, caso você precise cortar um pedaço da imagem, né? Se a imagem ficou muito grande, precisa recortar algum pedaço que não tenha interesse. Você pode ajustar aí, centralizar o sofá, por exemplo. Não vou deixar aparecer a poltrona. Então, aí fica a seu critério. Então, eu posso aplicar aqui também alguns filtros já pré-definidos. Olha que legal, né? Um filtro aí de preto e branco. Mas, são alguns testes aí que você pode fazer na sua imagem. Eu vou deixar aqui no original. Então, vou clicar nos ajustes. Tem ainda o aprimorar a foto. Se você clicar, ele vai dar uma clareada aí na sua imagem. Eu vou clicar em Desfazer. E vou controlar manualmente aqui no ajustes. Então, aqui no ajustes, eu posso controlar o claro da imagem. Se eu levar mais para a direita, ele deixa mais claro. Mas, para a esquerda, mais escuro. Vou deixar aqui no zero mesmo. Porque eu quero trabalhar aqui controle por controle manualmente. Quero trabalhar contraste. Posso trabalhar... Aqui é só complicado deixar no zero aqui. Pronto. Trabalhar um pouco com a exposição. Caso tenha ficado muito escuro a imagem, você pode aumentar a exposição. Os realces, ele vai clarear ou escurecer onde tem pontos mais claros. Parece com o Highlight Burning, né? Que a gente usou lá no próprio Vray. Então, se ficou muito estourado aqui, você tira um pouco dos realces. Aumenta um pouco as sombras, né? Se tiver muito escuro, onde está batendo muita sombra, você aumenta a sombra para deixar um pouco mais claro. Então, esses controles são legais. E a gente usa só o Windows. Percebe que eu nem usei ainda um programa de edição de imagem, né? Podia estar usando aí um Photoshop. Mas, se você não tem um Photoshop, não trabalha com Photoshop, dá para usar aqui o próprio Windows. Eu uso o controle de edição do Windows para a sua imagem. O brilho também. O brilho, ele trabalha um pouco mais parecido com o contraste da imagem do que brilho em si, tá? O brilho, se você quiser mais brilho, teria que trabalhar aqui mais na exposição. Então, esse brilho, eu consigo deixar a imagem mais contraste. Olha, ficou muito contraste. Pouco contraste, tá? Vou deixar aqui um pouquinho mais forte só. E a vinheta, para a direita, ele faz aquela borda escura em volta da imagem, como se fosse uma máquina fotográfica. Ou, para a esquerda, ele faz uma borda mais clara. Aí, depende do que você gosta mais. Eu vou deixar leve só, um pouquinho para a direita aqui, certo? Posso trabalhar também na cor, mexendo aí na tonalidade. Na tonalidade, tem que tomar cuidado, né? Porque ele cria, parece um filtro verde aqui, um filtro com um tom, né? Então, não fica muito legal. Eu vou deixar aqui no zero e posso trabalhar a intensidade. A intensidade, sim, né? Se você trabalhar um pouco mais para a direita, você percebe que a imagem fica um pouco mais quente. Mais para a esquerda, a imagem fica mais fria. Então, eu vou deixar aqui no 10, né? Achei que ficou bom e vou trabalhar um pouquinho aí com o brilho. Vou deixar ela um pouquinho mais nítida, tá? Olha aí. Vamos ver se eu mexo um pouquinho na exposição para colocar um pouco mais de brilho na minha imagem, ok? Pronto, está aí. Feito alguns ajustes. E eu vou salvar uma cópia, tá? Salvando uma cópia, eu vou precisar trocar o nome, porque aí eu comparo, né? O antes e o depois. Eu vou colocar render minicurso com pós-produção. Pronto. Render minicurso com pós-produção. E a imagem que a gente fez, né? Então, olha que legal a imagem que saiu do V-Ray com o SketchUp e a imagem depois de pós-produção. Então, você consegue trabalhar um pouquinho aí, mesmo depois de renderizado. Que eu acho que é super importante, porque todas as imagens que saem do V-Ray, elas não saem, assim, boas já para apresentação, tá? Todas as imagens acabam passando por uma pós-produção e é importante você aprender esse recurso também, ok? Então, fica aí mais essa aula, o nosso minicurso de V-Ray para SketchUp. Tenho certeza que você vai conseguir aí produzir melhor as suas imagens e ter sucesso aí nos seus trabalhos e nas suas apresentações, tá bom? Agora, se você deseja melhorar ainda mais suas imagens, deixando mais reais como essa que eu estou te mostrando e se aprofundar no conhecimento do V-Ray, venha conhecer o nosso curso completo de V-Ray. Esse novo curso foi pensado para você, que precisa de um curso objetivo, prático, e eu tenho certeza que vai te colocar num outro nível de renderização. Então, nos vemos numa próxima aula. Até lá!